Vamos falar um pouco agora também da situação do Loss, inacreditavelmente eu vejo muita torcida apontando o dedo para o Loss, achando que ele agora é o culpado pelas duas derrotas, eu até fiz um levantamento no meu canal que recentemente o Caribe também perdeu dois jogos seguidos, para o Atlético Mineiro, para o Independiente, e olha que aquele jogo contra o Independiente na Arena foi assustador, o Corinthians levou um baile de bola com o Caribe. E é como eu falei, alguns profissionais começam a colher o mérito da ausência, dá sempre a impressão de que quem não está é a melhor opção, o Caribe para mim foi fantástico no Corinthians, não dá para tirar o mérito dele, mas ora, são dez derrotas já do Corinthians no ano, sem contar o Amistoso na Flórida, que eu não estou contando. Dez derrotas no ano, quatro derrotas já na Arena Corinthians, já perdemos mais na Arena Corinthians do que perdemos o ano inteiro, ano passado. Então, o problema não é o Loss, pelo amor de Deus. O Loss não teria os méritos se tivéssemos ganhando os dois jogos, assim como no meu entendimento, a culpa dele nessas duas derrotas é mínima. Mas a gente sabe como é o futebol, ele precisa de resultado, isso aí é inegável. O que você acha, Mari? Eu concordo com você, eu concordo completamente, até porque o Corinthians fez jogos péssimos com o Caribe, algumas vezes. Assim, de você falar, meu Deus, na estreia do próprio Paulista contra a Ponte Preta, foi alguma coisa que você fala, nossa, o que é isso no Paquembu, sabe? Várias oportunidades contra o Independiente em casa também. Então, no caso do Loss, foi uma estreia que o time jogou bem, teve a fatalidade do cara acertar um chute maravilhoso e o Corinthians perder. E aí, agora, fora de casa, estava conseguindo um empate que é louvável, um empate fora de casa. O Inter estava jogando bem, com uma postura diferente desse time do Inter, que é realmente limitado. E, infelizmente, aconteceu outra fatalidade, igual tinha acontecido jogando na Arena. Realmente não dá para colocar a responsabilidade em cima dele. Ele pode ter responsabilidade, a gente vai ver daqui para frente, porque até então ele também não teve tempo de treinar a equipe, a ponto de você falar, não, deveria ter colocado o fulano de tal. Eu questionei ele, depois do jogo contra o Milionários, sobre o Maicon, porque agora a gente não vai ter ele, né? Na próxima partida, se ele já pensava como que seria o Corinthians sem o Maicon. E ele falou que ele não pode pensar nisso agora, ele só poderia pensar quando acontecesse. Então, agora aconteceu, vamos ver como que ele vai se comportar. E, assim, ele tem um pouco mais de tempo, mas também não tanto, né? E aí, Turco, o que você acha dessa situação do Loss? Dois jogos, né? Inacreditavelmente que a gente precise falar isso. Mas a torcida tem hora que é complicada, né? O que você acha? Eu fiz um levantamento, sabe como as pessoas esquecem das coisas. Os dez primeiros jogos do Carilli, no comando do Corinthians, ele tinha quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Depois virou o que virou no ano seguinte. As pessoas pedem muita coerência, né? E aí, quando a diretoria mostra essa coerência, vamos dizer assim, mantendo o estilo... O Corinthians hoje tem um estilo. O Corinthians sabe... Todo mundo sabe como o Corinthians joga. O Corinthians pecou quando saiu o Tite, quando tentou colocar caras lá que tentaram mudar a filosofia que foi implantada. E a gente sofreu muito por causa disso. Cristóvão foi lá, tentou colocar o jeito dele. Osvaldo foi lá, tentou colocar o jeito dele. A gente vê o que aconteceu. Carilli voltou e a gente foi campeão de tudo. Às vezes eu vejo a torcida do Corinthians que parece que o Corinthians está há uns 30 anos sem ganhar nada. É um desespero. Eu já vi esses dias, eu estava vendo o cara comentando, falou... Nossa, agora subiram o Coelho para auxiliar. Ou seja, ele vai ser o próximo quando o Loss sair. Então ele está ferrado. Porra, mano, mas calma, gente. A gente tem que ter calma, cara. O Loss, foi o que você falou, Diego. Se o Corinthians tivesse ganhado de 4 a 0 na Libertadores e 5 a 0 do Inter, o Loss não tinha feito nada. O Loss, ele continuou, manteve o que estava sendo feito pelo Carilli. A gente perdeu, ele continuou e manteve o que estava sendo feito pelo Carilli. A mesma oscilação que estava sendo sofrendo o Corinthians com o Carilli. A gente tem que ter muita calma nessa hora para não ficar... Isso é informação. Você conversando com as pessoas do Corinthians, está muito claro que eles querem manter o Loss e querem manter essa filosofia, pelo menos até o final do ano. Está muito claro. Só que isso aí vai depender mais da torcida do que propriamente da diretoria. Se a torcida começar com esse negócio, esse papo, ai que meu Deus, o Carilli, e começar essa pressão, aí você sabe que isso aí muda a cabeça de dirigente em dois minutos. Na verdade, Turco, não é nem questão que muda, né? Se os resultados não vierem e a torcida começar a pressionar para demitir o Loss, a diretoria vai fazer o quê? Vocês querem que eu demita? Vou demitir, vocês não estão perdidos. Exato. Mas eu reclamo. É, depois vocês aguentam, então. Tá bem, depois vem o Chimbobo, vem o Oswaldo Oliveira, vem o Estorvão Lodge, né? Não, por favor de Deus, gente, precisa de gente nova. Não dá mais para ficar com a mentalidade caquética de sempre a mesma coisa. O Corinthians está saindo na frente com essa filosofia. Precisa ser louvável e dar tempo para o cara trabalhar.